Bom, Ismael, em primeiro lugar, maravilhosa noite, quero te agradecer por você estar me recebendo, obrigado de verdade e antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha de verdade, é de coração e é o que eu acredito eu vim de muito longe pra te dar esse presente, pra você ter uma ideia, eu sou da Penha, Zona Leste de São Paulo tô bem longe, aqui é Ribeirão Pires, se não me engano, não é isso? e essa pessoa que me chamou pra te dar esse presente, ela viu os meus vídeos na internet pra você conhecer um pouquinho a nossa empresa, eu tenho um canal no Youtube com mais de 100 mil inscritos eu tenho um canal no Facebook com mais de 136 mil seguidores e a gente tem vídeo na internet com mais de 10 milhões de acessos aonde eu quero chegar? eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor a primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro meu carro, pra pessoa que tá recebendo a homenagem e a grande maioria das pessoas pensam assim, meu Deus, que mico, que vergonha Deus me livre de receber um negócio desse, se eu recebo um negócio desse eu mato e por aí vai mas uma coisa, meu amigo, é fato homens e mulheres que pensam dessa forma, nunca vão saber o que é receber uma loucura de amor porque a maioria das pessoas que pensam dessa forma tem um relacionamento falido porque amor, qualquer demonstração de carinho, amor e afeto a gente sempre tem que receber de braços abertos e não de braços cruzados é muito engraçado que tem muita gente, Ismael que as vezes olha um carro de loucura de amor e a pessoa pensa assim, meu, isso é muito brega, isso é muito cafona só que se a gente olhar a sua família, a minha família a família de qualquer pessoa que tá vendo esse vídeo se a gente olhar a fundo essas famílias, os mais cafonas e os mais bregas são os mais felizes porque são aqueles que olham o amor com amor foi muito engraçado porque quando eu tava vindo pra cá mal que eu parei o carro, o pessoal já começou a dar risada do carro achando que você ia pagar mico e se tem uma coisa que eu não faço, Ismael é fazer a pessoa pagar mico eu não sou pago pra isso a minha proposta não é chegar aqui com um carro decorado soltando fogos, entregando presente falar cinco minutos e ir embora eu não sou pago pra isso a minha proposta é de alguma forma pegar todo esse carinho, respeito e amor que a pessoa que me contratou confiou em mim pra pegar todo esse amor que ela tem por você e de alguma forma transformar tudo isso em algo visual e passar isso pra você e uma coisa meu amigo Ismael é fato seus pais devem ter muito orgulho do homem que você se tornou porque o cara pra receber isso de uma mulher tem que ser um cara muito bem educado o cara pra receber esse tipo de homenagem de uma mulher é só realmente um homem que sabe como tratar uma mulher não é qualquer pessoa então se você tem o privilégio de receber esse tipo de homenagem de uma mulher é principalmente porque você fez e faz por merecer então parabéns de verdade porque eu acho que se muita mulher acha que homem é tudo igual com certeza absoluta Ismael você é um daqueles que fazem e faz a diferença na vida de uma mulher parabéns de verdade eu quero te agradecer muito por você estar aqui recebendo essa homenagem eu sei o quanto deve ser às vezes até um pouco tímido né as pessoas acham que pra você fazer uma loucura de amor você precisa ter um monte de gente e não é nada disso a gente pra fazer uma loucura de amor a gente só precisa literalmente do que tá rolando aqui um cara que mereça alguém que consiga transmitir essa emoção e uma pessoa que nos ama incondicionalmente que é o caso da pessoa que me contratou quem tá te dando esse presente com muito amor e com muito carinho é a Suelen e quando ela me chamou pra te dar esse presente ela se entregou de corpo e alma pra te dar esse presente inclusive falou pra mim assim Nelson eu tô com medo até dele dele não receber o presente aí eu falei pra ela o seguinte eu falei confie em mim porque se ele tiver o mínimo de respeito pela história de vocês ele vai receber e se você tá fazendo isso pra ele é porque o cara merece então não tem por que o cara não receber esse presente e ela tava morrendo de medo de verdade na hora de de dar esse presente pra você e eu eu tenho um recadinho eu tenho um recadinho dela pra você queria saber primeiro se você gostou do presente gostou? gostou muito mesmo? de verdade? de coração mesmo? eu vou falar uma coisa pra você meu amigo primeiro que eu tô muito feliz e muito honrado de estar aqui e eu tenho eu tenho mais um presente pra você e eu tenho mais um presente 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 quando ela me chamou pra te dar esse presente ela 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 tava morrendo de medo da sua reação e se você me permite eu vou até quebrar o protocolo da sua homenagem vou dar um depoimento pessoal cara mulher veio de Uber morrendo de medo da sua reação não sabia se você ia receber esse presente se você não ia o que eu quero dizer pra você é que essa mulher ela não tá se humilhando pra você ela tá se declarando pra você ela tá mostrando pra você o que ela é capaz de fazer pra você e por você e eu eu tenho uma cartinha que ela escreveu de próprio punho e eu eu vou fazer diferente posso? vou te dar essa carta pra que vocês você leia junto com ela e eu tenho uma outra cartinha também aqui pra você acho que essa carta é tua e dela é a que vocês têm que compartilhar juntos e eu tenho uma que diz mais ou menos assim eu escrevi duas cartas pra você o homem eu mandei pro Nelson a outra eu quero que ele entregue pra você eu não sei qual vai ser sua reação mas se você estiver ouvindo essa carta com certeza absoluta eu estou ao seu lado eu tô fazendo essa homenagem pra mostrar pra você o que eu sou capaz de fazer pra você e por você sinto saudades sinto sua falta meu filho sente muito sua falta também sempre pergunta de você mas eu não queria ficar falando isso na carta eu queria que você realmente soubesse e quando eu disse que ia fazer isso pra você ele ele quis estar comigo o que eu sei é que você é muito importante e muito especial pra mim eu sei que eu não sou perfeito mas eu sei que você é perfeito pra mim a gente tem uma história uma história tão bacana uma história tão bonita e eu não quero que essa história acabe dessa forma eu quero muito escrever uma nova história com você por isso eu tô aqui de coração aberto pra você mostrando pra você o que eu sou capaz de fazer pra você e por você essa foi a forma que eu encontrei pra que essas palavras realmente entrassem no seu coração essa foi a forma que eu encontrei pra te dizer que você é e sempre será muito importante e muito especial na minha vida se muita gente acha que o que eu tô fazendo pra você é o maior mico do mundo pra todas pra todas elas eu respondo mico eu não tenho ninguém pra amar e eu amo você incondicionalmente e essa foi a forma que eu encontrei pra te fazer uma proposta quer ser feliz comigo pra sempre com amor Suelen eu sempre falo que a gente tem muito que aprender com as mulheres sabe as vezes a gente deixa sempre o nosso orgulho e a nossa vaidade vencer o nosso amor e as mulheres não são assim as mulheres dão a cara pra bater isso é uma coisa que a gente tem que aprender com elas elas não tão nem aí porque elas querem ser felizes então quando elas tem assim a oportunidade de encontrar alguém que vale a pena elas lutam por essa pessoa até o limite delas e é isso que essa mulher tá fazendo pra você cara lutando pela história e pelo amor de vocês então olha pro seu amor que diga o quanto do seu amor respira não tava combinado né e solta a voz pra ele primeiramente eu quero te pedir perdão se eu fiz algo que você não gostou não é fácil tá aqui mas é o que eu soltei de fazer porque eu te amo e quero lutar por você até o fim e não quero que a nossa história acabe assim do jeito que acabou você não imagina o quanto eu te amo eu tô fazendo isso não é pra falar volta pra mim por favor eu te imploro não eu quero que você que Deus coloque amor no seu coração é uma coisa que não é de mim eu te amo muito quero ficar o resto da minha vida com você vai lá pertinho que você não mora pra você meu amigo eu sei que vocês eu sei que vocês estavam sem se falar eu sei que vocês estavam sem se ver eu sei que vocês estavam sem se falar pelo WhatsApp enfim essa loucura de amor como ela mesmo disse ela não tá sendo feita pra colocar o amor no seu coração porque isso é impossível mas se tiver amor essa loucura de amor tá sendo feita pra aflorar esse sentimento e é isso que a gente tá fazendo pra você e por você eu acho eu acho que se você não tivesse o mínimo de carinho e de amor por ela você não teria nem descido alguém teria avisado olha fala que ele não tá não é e a gente teria ido embora mas você tá aqui você deu a cara pra bater e se você tá aqui é porque talvez a sua mágoa hoje com ela talvez seja um pouquinho maior do que o amor mas você pode ter certeza se a gente jogar um pouquinho de água nesse amor a gente vai regar muito esse amor e esse amor vai crescer e tudo isso cara tudo isso vai ser superado o que essa mulher tá fazendo pra você poucas poucas teriam eu não digo nem a coragem porque isso não é coragem poucas teriam a vontade de fazer porque talvez elas iriam preferir sofrer o medo de saber se teria dado certo ou não Suelen foi diferente eu falei pra ela quando ela me contratou falei Suelen o não você já tem não foi Suelen e eu disse o seguinte Suelen a loucura de amor não é fazendo a loucura de amor que o cara vai voltar pra você correto? mas a loucura de amor ela tá sendo feita pra aflorar esse sentimento como eu disse anteriormente então é isso que a gente tá fazendo aqui o que eu peço pra vocês é que vocês conversem se acertem se entendam se amem escrevam uma nova história porque pequenininho tava falando de você dentro do carro velho isso parece que é um pai do coração pro moleque um moleque ou de você pra caramba velho é incrível mas uma das coisas mais legais que eu achei da parte dela é que em nenhum momento ela ficou usando isso como chantagem emocional entende? em nenhum momento ela fez isso único e exclusivamente por ela por amor por isso meu amigo parabéns de verdade por você ser tão amado merecedor da sua homenagem por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família amor amizade por despertar tanto amor em uma mulher a ponto dessa mulher não ter vergonha de demonstrar esse sentimento por você e eu queria saber se vale pelo menos vocês terem uma conversa pra terem um papo e eu acho que já é um começo pra vocês dois pra vocês escreverem essa história de vocês eu acho que tem amor nesse coração aí não tem não? tem amor não tem? entre vocês dois não tem? então por que vocês não fazem algo mágico e ignorem qualquer tipo de pessoa queira aproximar afastar de vocês enfim olha um pro outro se amem vivam esse amor curtam esse momento curtam essa história esse é um presente Ismael que vai ficar pra sempre no seu coração e na memória da sua história de amor quando ela me chamou eu não ia falar velho mas como meu nome é Nelson nome de fofoqueira eu vou te falar ela falou que você é ela falou que você é meio chireque falou que você é meio não consegue muito demonstrar os seus sentimentos não é isso? falou que você é carinhoso pra caramba que você é meio duro na queda não é? ela falou assim ah Nelson ele eu tenho medo de qual vai ser a reação dele com a loucura de amor porque ele eu não sei se ele vai gostar se ele não vai gostar eu disse pra ele o seguinte falei meu um cara que despreta tanto amor e uma mulher pra mulher fazer isso o cara tem que ser especial e por mais duro que o cara seja por mais assim digamos seco vai vamos falar frio que o cara seja meu chega uma hora que amolece e e você tá aqui velho você tá aqui por ela você tá aqui pela tua história ela tá aqui por você então velho seja feliz com essa mulher feliz o homem que tem o privilégio de compartilhar tua vida e a tua história com uma mulher que vale a pena você tem esse privilégio cara e ela te valoriza muito como pessoa como homem como ser humano é por isso cara que ela tá fazendo isso por você por isso parabéns por você ser tão amado merecedor dessa homenagem por despertar tanto amor em uma mulher a ponto dessa mulher não ter vergonha de demonstrar esse sentimento por você quero agradecer a você demais Suelen obrigado obrigado pelo pelo carinho obrigado por confiar em mim eu acho que essa música tem tudo a ver com vocês eu acho que é um pouco a história de vocês posso pedir uma coisa posso pedir eu acho que você ficasse um de frente pro outro vocês tão muito sérios e se for preciso eu desenho cadê aquele abraço gostoso eu amo você eu quero você cadê aquele olho no olho de vocês dois e você vai saber de qualquer jeito anjo ou animal suave ou fatal o que de um grande amor se espera é que tenha fogo que domine o pensamento e traga sentido novo que tenha paixão desejo que tenha abraço e seja a melhor sensação que preencha a vida vazia mande embora a agonia e que traga a paz pro coração é você é você é você que preencha a vida vazia mande embora a agonia que preencha a vida vazia mande embora a agonia que preencha a vida vazia mande embora a agonia que preencha o meu coração é você é você é você e pra falar do mundo de verdade vou começar a ver na melhor vida e se for preciso eu desejo e se for preciso eu desejo eu amo você que eu quero você e já vou a minha verdade que essa champanhe vocês possam abrir juntos que você minha amiga me mande umas fotinha lá no zap zap com vocês dando umas beijocas e bem felizes porque eu acho que vocês hoje estão começando uma nova história tá bom parabéns de verdade queria terminar essa homenagem com um abraço e um beijinho pode ser e um abraço e um beijo que seja a melhor sensação e um abraço 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 e um abraço